Um pouco de nossa caminhada durante este Advento em preparação para o Natal do Senhor. Nos três primeiros domingos, nós refletimos sobre o tema da vigilância e a pessoa, a figura de João Batista. Vigiai e orai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. O Senhor, quando voltar, vem para nos salvar. E Ele quer nos encontrar vigilantes, acordados, trabalhando e trabalhando em missão. Ele não quer nos surpreender na hora que chegar em que estivermos dormindo. Por isso, o ano litúrgico inicia-se com o Advento e o primeiro domingo do Advento, então, estava nos lembrando. Que o cristão deverá viver sempre em estado de vigilância. Nesta prudência de em um tudo fazer o bem, para que quando o Senhor vier, possamos participar da alegria dos justos na casa do Pai. Porque nós demos de comer a quem tem fome, sede a quem estava necessitando de água. Nós vestimos os que estavam nus. Nós visitamos os presos e os doentes. É assim que o Senhor vai nos acolher lá no céu. Porque aqui na terra, vigilantes, sempre fizemos a sua vontade. Já no segundo domingo, quando vem a figura de João Batista, é aquele que vem preparar o caminho do Senhor, que vem nos dizer, endireitai as suas estradas, aplanai os seus caminhos, derrubai as montanhas, porque Ele é a voz que clama no deserto. Foi o apelo à conversão, à mudança de vida, a nossa conversão, da qual consiste em tirar tudo aquilo que está, como que, atrapalhando o nosso relacionamento com Deus Pai. Já o terceiro domingo do Advento, tinha como tema a alegria. A alegria, porque o profeta maior João Batista nos diz, Ele está no meio de vós. A descoberta, o encontro com o Cristo Jesus, porque Ele vem justamente para nos salvar. E todos aqueles que encontram o Cristo Jesus, têm a maior alegria e a felicidade se realiza em sua vida. Porque Ele vem para curar os cegos, os surdos, os mudos, coxos, paralíticos. E tudo isso se faz presente na nossa vida, quando o pecado domina todo o nosso ser. Por isso, a alegria da nossa cura espiritual, a alegria do Cristo que está vivo entre nós. E neste último domingo, neste quarto domingo do Advento, vem então a liturgia nos falar, apresentar a figura daquela por excelência que Deus escolheu para ser a mãe do Seu Filho. Por isso, nós ouvimos no início da proclamação do Santo Evangelho a genealogia de Jesus. Jesus, que é descendente de Davi, filho de Abraão. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, há duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, porque Ele nasce de Maria e é descendente de Davi. Mas a natureza divina é porque Ele foi, Ele nasce de Maria por obra e graça do Espírito Santo. O conselho de Nicea proclama que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e homem. Jesus é homem e também Ele é Deus. Por isso, essas duas naturezas, humana e divina. Humana, porque Deus quis assumir a nossa condição de homens, seres humanos, mas não assume a condição do pecador. Em Jesus não há o pecado, Ele é todo santo, porque nasce, vem de Deus. É o fruto das entranhas da bem-aventurada, sempre Virgem Maria. Hoje, ao celebrarmos este quarto domingo, quando destaca a figura de Nossa Senhora, é o sim de Maria. Maria que dá o seu sim ao anjo. Seja feita conforme a tua vontade. Maria que livremente acolhe o projeto de Deus de ser a mãe do Salvador. E ela apenas faz uma pergunta. Como tudo isto vai acontecer se eu não conheço homem algum? Então, o anjo lhe responde. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E o menino que vai nascer de ti será chamado santo, filho de Deus. O sim de Maria está em comunhão com a primeira leitura que nós acabamos também de ouvir narrado pelo livro de Samuel. Aqui nos conta a história do grande rei Davi que estava em seu luxuoso palácio já com sua idade avançada. Ele que foi escolhido também para governar o seu povo. Mas o rei Davi está em seu palácio. E ele vai então proclamar também que o verdadeiro Deus que está para nascer e está para chegar ele vem nascer numa tenda simples em uma tenda humilde. Então, esta tenda simples a nova morada de Deus é justamente o ventre de Maria Santíssima que acolhe o projeto de Deus quando diz seja feita em mim segundo a tua vontade. Deus vem morar conosco Deus vem fazer sua morada entre nós a partir do sim de Maria. Quando Maria dá o seu sim ao anjo diz faça-se em mim nesse momento é que o verbo de Deus passa a habitar. Deus assume a nossa condição humana menos o pecado e vem para nos salvar. O sim de Maria foi importantíssimo também para a nossa salvação. Não que ela seja a salvação. Jamais. Maria coloca-se sempre a serviço de Deus e ela está a serviço também do Pai. Por isso, ela nos mostra Jesus ela nos conduz a Jesus e é o exemplo de como nós deveremos nos preparar para acolher Jesus em nossa vida. Tão logo ela disse o seu sim ela vai apressadamente ela vai até Isabel para visitar sua prima. Essa visita de Maria a sua prima Santa Isabel tem todo um sentido missionário de evangelização para cada um de nós que devemos atuar na igreja. Jesus presente em nossa vida Jesus presente no nosso coração Ele precisa ser levado precisa ser mostrado precisa ser amado. Foi através desse sim de Maria que ela vai levar Jesus também para Isabel. Durante esse tempo do advento nós observávamos que o comércio os meios de comunicação todos mostram um Natal simplesmente comercial de consumismo de vaidade de pessoas que se preocupam apenas com o material. nem sempre os meios de comunicação o comércio jamais vai nos mostrar a verdadeira espiritualidade do tempo do advento nesta preparação para o Natal. Por isso que hoje a figura de Maria é este exemplo de fé modelo de acolhida porque nela Deus faz a sua morada. ela nos mostra como devemos nos preparar neste advento abrindo nosso coração abrindo o nosso ser e tão logo acolhendo o Cristo que vem que nasce ela se coloca totalmente a serviço. Assim também queridos irmãos e queridas irmãs ao celebrarmos mais um Natal que já se aproxima a data do nascimento de Jesus nós também devemos nos voltar espiritualmente com um compromisso total para com Deus para com a sua igreja. Estamos iniciando este novo ano litúrgico aonde a grande missão da igreja é fazer com que Cristo seja reconhecido amado por todos. Vamos então a exemplo de Nossa Senhora dar também o nosso sim nos comprometer com a causa do reino de Deus em nossas paróquias em nossa arquidiocese. Amém.